E aí galera, beleza? Meu nome é Samuca Gomes e hoje eu vim aqui para o Parque de Exposições de Nova Venécia para acompanhar os ensaios do Teatro da Paixão de Cristo, uma super produção que está na sua 11ª edição. Está quase tudo pronto e o pessoal vai ensaiar. Quer saber mais? Então se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora, agora é nóis. Jesus de Nazaré, eu te batizo. Faz isso, menina de mim. Esse espaço aqui para a área do teatro, a expectativa de público é cerca de 4 a 5 mil pessoas que vão estar assistindo aqui. No dia vai ter cadeiras, o pessoal alugar, R$ 2 as cadeiras. Quem quer ficar de pé pode ficar de pé também. Ali fica o pessoal da técnica e também do som e do pessoal da rádio que faz a transmissão ao vivo do Teatro da Paixão de Cristo. Aqui em cima é onde acontece toda a magia do teatro. Cerca de 150 pessoas vão participar, entre atores, figurantes, homens, mulheres, crianças, adolescentes e também indefinidos, né? Nunca se sabe. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu tenho saio. A galera está aqui já, põe em peso para participar. E vamos conversar um pouquinho com os personagens desse teatro e também com o diretor Celso Calvi. Vem comigo. Estou aqui com o diretor, diretor e roteirista do Teatro da Paixão de Cristo, Celso Calvi. Celso, são 11? Essa é a décima primeira? Décima primeira edição do Alto da Paixão de Cristo em Nova Venece, nesse formato ao ar livre. É difícil movimentar mais de 150 pessoas para participar de um teatro como esse e também dirigir? Vamos admitir que não é tão fácil, né? É um grupo de 150 pessoas, coordenar pessoas não é tão fácil e não é só a coordenação das pessoas, é correr atrás de muita coisa. A divulgação, do figurino, é a realização da Prefeitura de Nova Venece por meio da Secretaria Municipal de Cultura e o grupo do Teatro Paixão de Cristo. Estou aqui com Carmen Lúcia, ela que vai ser Maria, a mãe de Jesus, nesse espetáculo. Já participou quantas edições? Oito. Por que não participou duas das três? Porque eu não morava em Nova Venece. Eu morava onde? Na Itália. Na Itália. Isso é chique, povo chique, rapaz. E você? Verônica. Quantas participações? Essa é a décima primeira que eu participo. Em todas. Em todas, né? E olha só, tem um personagem que é Jesus, que participou cerca de quantas vezes? Nove? Nove vezes. Nove vezes. Que é o Luciano? Luciano Bravinho. Vai ter um Jesus novo nesse teatro A Paixão de Cristo e logo eu vou revelar para vocês quem é o novo Jesus, que vai estar estreando aqui no teatro. São nove anos de personagem que o Luciano Bravinho faz Jesus. Esse ano tem um novo Jesus, cara. Tem um novo Jesus esse ano. Eu não falei para a galera quem é ainda. Mas como é que foi essa aceitação desse novo Jesus pelo pessoal aqui do Thiago? Então, Samuel, na impossibilidade dele estar conosco, ele mudou da nossa cidade, está morando em outro estado, no estado de Minas Gerais. Mas aí, por circunstância, questão de trabalho, ele não conseguiu estar conosco. Mas assim, a gente já prevendo isso, a gente já vinha pesquisando. Eu, como diretor, eu precisava olhar para os caras. É, né? Pois é. Carar, né? Não fica muito bem para a gente, mas totalmente profissional a gente olhar para as pessoas com esse perfil. Esse cara tem perfil de Jesus Cristo, não tem e tal. E olhamos para uma certa pessoa, fizemos o convite e de imediato aceitou, se entregou ao papel. E até agora tudo tem caminhado muito bem e com certeza nessa reta final, cada vez mais, vai chegar à perfeição e ele vai desempenhar um bom papel. Agora, esses cabelos aqui, grandinhos, esse menino grandinho, vai fazer Jesus criança. Primeira vez que você trabalha com teatro? Eu já participei uma vez com teatro, mas assim, na paixão de Cristo é a primeira vez. Como é que essa experiência está sendo legal? Está, está sendo muito legal. E você não sentiu a responsabilidade do peso da camisa, não? Sentir, sentir. Sentiu, sentiu? Estou aqui com ele, o muso fitness, artista, campeão estadual de fisiculturismo, está participando aqui também do teatro da paixão de Cristo. Já é qual edição que você está participando? Já é a terceira vez, na primeira vez eu fiz a tentação de Jesus no deserto, na segunda vez fiz um guarda e agora eu vou fazer a tentação da paz do Judas de novo. Dizem que vai fazer a tentação, botaram um muso fitness, campeão caprichava. Vem cá, vem aqui, dá um passo à frente, por favor, dá um passo à frente aqui. Aí, ó, galera, está a tentação, você está com medo do assédio depois? Dá a tentação, vem cá, a tentação. Rapaz, quem dera se tiver um assédiozinho das mulheres, porque eu estou solteiro, né? É, meu, está solteiro. Mulheres, meu Brasil, cara, chega aqui minha câmera, câmera girl. Você está solteiro, olha aqui, mostra o braço aí para nós. Rapaz, a mamãe está aprovando? Tá, tá. Não está cansativo de vir para o ensaio, não? Não, não está, não. Já convidou os amiguinhos na escola para poder te ver aqui, cara? Porque você está vivendo famoso agora, né? É, já. Já está pedindo autógrafo, fechando foto na escola? Não. Mas no dia você vai tirar muita foto, né? Ah, sim, sim, sim. Ah, isso aí, está vendo? O peso da fama, o peso da fama. Ano que vem vai participar de novo e se chamar? Vou. É gostoso? Não cansa não? É maravilhoso, cara. O pessoal trabalha o dia inteiro, é a noite, vem para cá para poder ensaiar. Isso não é um pouquinho de dificuldade para vocês? A questão é que a gente faz tudo por Cristo, né? E Cristo é tudo por nós. É maravilhoso. Igual aqui, ó, sábado, nós estávamos aqui, ó, fizemos essa escada aqui. Fizemos essa escada, galera, olha. Voluntários, os próprios atores, olha. Olha a construção desse negócio aqui, hein, velho? Tem uma cena que o Jesus apanha ali. Dá vontade de bater um pouco? Rapaz, dá. Dá vontade. Deixei para entrevistar Jesus no final, como eu vou contar agora. Eu tenho dó de Jesus, tá? Eu tenho dó de Jesus, porque o lombo de Jesus, os caras pegam com força mesmo, tá? Pegam com força. O ano atrasado, o Jesus ficou com uns calombos nas costas, alvo. Sempre sofreu, sofreu. Jesus. Essa aqui é a galera que vai meter o sarrafo, vai prender Jesus. Você quer o que mais fala? Foram nove anos consecutivos o Luciano Bravinho como Jesus. Agora tem um Jesus novo aí que vai entrar, né? Era melhor bater no Luciano Bravinho ou vocês estão com sabor para bater no novo Jesus? É, carne nova sempre melhor, né? Vocês vão ter dó do cara, não? Não, nem um pouco. Oi, que é isso, cara? Mas é ficção, cara. Vocês vão machucar as costas do novo Jesus assim? Eu sou bonzinho, não machuco, não. Você vai empurrar ele para cair no chão? Como é que é? Tem que ser o máximo real possível, né? Tem que ser real, né? Vai ser o Jesus sofreu, tem que sofrer. Se puder sair sangue seria melhor, mas não pode não. Com certeza, porque a gente tem que passar para o público a verdadeira história de Jesus. Então tem que ser basicamente muito real. Então pode ter certeza que vai sofrer muito. Mas tem criança assistindo, cara. Mas as crianças têm que sentir na pele o que Jesus sentiu, né? Só a emoção no caso delas, né? Meu Deus do céu, Jesus vai sofrer mesmo. E nós estamos esperando muito dele. A emoção de contracenar com o novo Jesus, para mim, também vai ser muito bom. Porque é uma cena, assim, bem próxima, né? Vai haver, assim, uma reciprocidade muito grande entre a Verônica, porque ela vai enxugar o rosto de Jesus, vai transparecer num pano. Então, assim, é uma emoção muito grande. Com certeza, Jesus vai chorar de verdade, assim como Verônica chora de verdade. Ô, mamãe Maria, é difícil se acostumar com o novo Jesus, com o Jesus participando há nove anos já, praticamente consecutivos. É difícil se acompanhar com o novo personagem? Não, não é difícil. Mesmo porque o meu lado, né, assim, profissional de atriz, está tendo um feeling muito grande com o ator novo. Tem um feeling maior entre a gente, então a Carmen, atriz, está muito bem preparada. Olha aqui, ó, tem várias crianças que participam também do Teatro da Paixão de Cristo. Só que é uma novinha aqui, vem cá. Pegue uma aleatória aqui, qual é o seu nome? Ana Júlia. Você gosta dessa música, não, né? Sim. Da geração dela. E é a primeira vez que você está participando? Sim. Está gostando? Sim. É mesmo? É. E aí? Muito bom. Muito legal? É. Dá para se divertir? É. Quer virar artista quando você crescer? Sim. Já é artista, né? É. Eu gosto que elas são monossilábicas. É sim, ok, anjo, tudo bom. É tanto de criança. Uma criança, uma criança, dois. Tudo figurante. Tudo vai ser ator no futuro. E aí? Primeira vez, velho? Segunda. Segunda. E você? Primeira. E você? Terceira. Terceira já? Rapaz, isso aqui já é experiente você, velho. Primeira. E você? Primeira. Aí, todo mundo aqui participando. Ó, no futuro vão ser. Pode ser Jesus no futuro também. Essa é a menina, é a famosinha de Nova Venece, no Espírito Santo. Ela vai fazer a abertura do Teatro da Paixão de Cristo. Não podemos falar muito sobre a abertura para não poder estragar a surpresa. E aí? Tudo bom? Tudo. Primeira experiência com teatro profissional, né? Melina Anderson é o nome dela. Vai fazer a abertura e o texto dela é decorado ao vivasso. Tá com frio na barriga? Hum, não. Ah, não? Tá preparadíssima? Tô. Foi difícil decorar o texto? Não. Olha, sim, foi. Se tiver um ano que vem, vai de novo? Vou. Quem é o novo Jesus? Quem, Celso? Quem? Podemos divulgar? Podemos divulgar? Quem? 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 Quem foi? O Jesus Cristo, Samuel. Eu, papai. Joel! Atura, ou surta? Como você tá vivendo essa realidade e assumir o papel de Jesus Cristo? Eu compartilhei nas redes sociais um negócio bem legal. Se há um ano atrás, eu sempre trabalhei com a imprensa, sempre tirei foto, gravei, fiz entrevista. E esse ano, se o ano passado alguém chegasse pra mim e falasse assim, Samuel, você vai ser Jesus o ano que vem. Eu ia falar, não, esse cara tá ficando louco, eu vou ser Jesus o ano que vem, tá louco? E hoje, quando eu falo que eu vou ser Jesus no teatro, esse pessoal fala assim, poxa, esse pessoal que te escolheu é muito louco. Esse pessoal que me escolheu é louco? Loucura? Não. A loucura a gente tem um pouquinho de cada, né? Para evangelizar a gente tem que ser um pouquinho louco e tudo mais. Mas o que eu vejo em você, Samuel, foi a adequação do papel. A facilidade de você estar dialogando, aceitando as sugestões e isso é primordial. Isso fez com que você desempenhasse até aqui e vai continuar desempenhando bem esse papel. Isso é nem tirar o chapéu pra você. Então a responsabilidade é muito grande. São 150 pessoas participando dessa superprodução. Daqui a pouco a gente vai filmar alguns trechos aí pra galera entender e convidar a galera pro teatro. Que vai ser que dia? Dia 30 de março, sexta-feira, próxima sexta-feira santa, às 19h, no Parque de Exposições, aqui, nesse local. Agora o pessoal, agora é o momento que a galera se junta pra fazer oração. Todo início de ensaio a galera se junta pra fazer a oração, pra poder abençoar os trabalhos de hoje. Lembrando que hoje a gravação é terça-feira e o ensaio é sexta-feira. E o dia mesmo é sexta-feira, às 19h. O Celso Calvi tá na preparação. Olha, o pessoal aqui é brabo. Peraí, aqui galera, olha só. Aqui é a parte onde o povão vai ficar, não tá forte. Aqui é a parte onde o povão vai ficar, se concentrado, de uma cena em outra. O fundo do teatro, da faixinha. São quantos portões aqui, velho? São quantos portões aí do barco? Dizem que são seis portões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis ou mais. Não tô vendo ninguém aqui, galera. Olha o seguidor daqui, olha. Olha o seguidor daqui. Olha o seguidor daqui. Olha o seguidor antes. Olha o seguidor antes. Olha o seguidor antes. E tá começando e sai o gato. Começando. Daqui a pouco eu entro. Tá errada. Nem ela sabe, nem ela sabe. Não, é antes. Sena três. Sena três. Sena três, sena três já tá entrando. Daqui a pouco a gente vai começar. Você é o quê? Alguém. Mas não se preocupe. Fazemos questão. Venha, entre. Esse é meu filho amado. Pedro e André, os dois irmãos. Ouviu? Ele me chama de Pedro. Mas eu sou um simples pescador. E não sou mais do que o pobre homem carregado de pecados. Farei de ti, pescador de homens. Tiago e João. Os filhos do trovão. Que insistissem e renovassem o convite para o pesca. E assim o fizeram. Esses foram expulsos, ultrajados. E um foi morto. Mas eu sabia. Eu sabia. Que se eu toque a ser menos em suas vestes. Ainda que seja. Na brilha do teu mundo. Ficaria curada. Não, não, não. Deixa eu achar. E agora eu estou aqui botando o MegaHair. Meu Deus do céu. Ixi, mexa por mexa, amarradinho. Como é que é esse procedimento? Misturável. Deu um pouquinho. Caramba, hein. Vai demorar mais de quatro horas, né? É isso. Mas não doi não depois, não, né? Não doi não. Nem um pouquinho. Muito bacana. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado final. Esse trabalho que está sendo feito. É. Não é tão... É trabalhoso. É. Não é tão legal não. Não é ser legal. Tomara que... Depois eu vou fazer tipo um coque safadão. Vamos lá. Rapaz, o negócio está ficando chulo, hein? Você pode virar também a MegaHair aí dentro de um lado. Ah, é? Eu vou... Eu... Cara, fiovo. Está quase, meu povo. Está quase. Quase acabando. Está só a frente. Galera. Prontinho. O trabalho aqui. É massa. É, rapaz. Olha o cabelão, hein? Sexta-feira é dia 30. De nove horas, todo mundo lá. Ah, é. Tá no salão? Mil-Téia. Mil-Téia. Salão aqui na Nova Venécia. Estiloso, vai. Estiloso. Todo mundo convidado. É super produção. E o desempenho da galera está massa. Vamos que vamos. Vamos acompanhar um trechinho aí. Que dia 30, nessa sexta-feira, às 19 horas, aqui no Parque Nova Venécia. Tem um super espetáculo. Teatro da Paixão de Cristo. Vem ver a gente. É nóis. Jesus de Nazaré, eu te batizo. Isto. É o meu corpo que, por vós, dá. Faz isso em memória de mim. Em tuas mãos. Eu digo, meu espírito. Tchau. Amém.